É, calma, Aldo, como assim? Você falou que era uma coisa divertida, mas Aldo, do quê? É uma coisa muito, muito divertida, que é daquele cara que solta a teia pelos prédios Por caralho, eu conheço, eu conheço, já vi já Sim, exatamente, e quem é fã do Homem-Aranha vai tá deixando o like agora nesse vídeo E vai tá se inscrevendo, ativando o sininho e comentando aí nos comentários também Porque eu quero ver quantos fãs de Homem-Aranha tem aqui no meu canal, tá bom? Você é fã de Homem-Aranha, Felpudo? Sim, sim, é um dos melhores, segundo, primeiro é o Felpudo, sabe? Não, o primeiro é o herói, Chucky, sabe? Olha só, eu já quero te mostrar uma coisa aqui, Felpudo, eu quero te mostrar que eu já virei um super-herói Fica vendo, ó, tá pronto? Tô pronto 3, 2, 1 e vai! Vai! Que isso? Vai! Solta aí, ó Você ficou preso na minha teia Que isso? Eu tô preso aqui, meu, eu não consigo respirar Calma, calma, aí, aí, pronto, você ficou preso na teia do Homem-Aranha, Chucky Não faz isso de novo não, meu Deus, eu quero aprender como que faz isso Eu vou te mostrar já já Bom, pra você fazer isso, Felpudo, você vai precisar dessas webshotters Ó, cuidado, ó, usa ela aqui, usa ela, vai, pode pegar aí Sim, usa ela Ó, cuidado Não vou me dar em você, tá bom? Tá Ai! Eu tenho um sensu aranha, filho, eu tenho um sensu aranha, ó Não, tenta desviar Vai, vai, ai, 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 meu Deus, vai Calma, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mas, Felpudo, pra quem não sabe, o Homem-Aranha tem umas roupas bem legais, né E faltou agora uma roupa de Homem-Aranha pra ficar mais legal ainda, né É, é verdade, não é roupa, é o uniforme do Homem-Aranha Então, pra gente fazer isso, a gente vai digitar o seguinte comando, Felpudo Vai digitar barra, function, espaço e vai digitar itens E assim que a gente dá enter, bum Olha só o que vai aparecer, Felpudo Nada, ficou desconectado Pronto, Felpudo, assim que a gente já dá esse comando Já consegui todas essas armaduras aqui E eu vou virar primeiro aqui, o Homem-Aranha 1 Eu quero, eu quero, eu quero Ó, 3, 2, 1 e bum Caraca, que bonito Caraca Tirou de novo Sim, porque eu tenho uma armadura super nova Olha isso, caraca Meu Deus Ai, tá muito alto, tá muito alto Sim E olha que eu estou com a armadura do Homem-Aranha 1 ainda, Felpudo Então ainda tem mais Agora eu posso usar Opa, vum Nossa, Felpudo, olha isso Agora, ó, vum Toma Toma Vai, toma Frente Fica preto Ficou super preso Mas agora, Felpudo, eu vou te mostrar Deixa eu te salvar, calma Eu sou uma marmota agora Caraca, você virou uma minhoca Tá debaixo da terra agora Eu não vou poder, é isso Aqui, ó Agora eu vou mostrar o outro Que é Olha só esse daqui Ah, esse daqui eu já vi Eu tenho um boneco desse Sério? Caraca, você tem um boneco do Homem-Aranha? Muito bonito Me presta, me presta Não, vem aqui em casa Tem que vir em casa Ah, mas eu tenho preguiça Mas tá mais bonito, tá mais bonito Tá mais bonito, né? E caraca, olha isso Como que fica na mão, gente Fica meio que como se fosse um web-shutter Caraca, que louco Felpudo, eu vou te dar uma aqui Pra você se transformar Você vai se transformar em um herói Mas não é no Homem-Aranha Você vai se transformar Ele é um herói, pelo menos Não, você vai se transformar no Capitão América Vai, quero ouvir Eu consigo voar Vai Caraca Meu Deus Eu tenho muito poder Eu sou o herói Agora tinha que me levar Peraí, deixa eu ver sua roupa aqui Peraí, deixa eu ver rapidinho Nossa, gente, que legal Vum Verdade, tá muito top O que você tem de bom? Você tem força também? Eu tenho força E um coração aqui que vem até 50 corações, eu acho Caraca Eu vou ficar no modo de sobrevivência também Felpudo, pra ficar Nossa, eu esqueci disso Olha só Você tá com quantos corações? Com 55 Meu Deus do céu Olha só Agora eu vou transformar aqui no Homem de Ferro E Bum Felpudo, Felpudo, eu tô voando Ai, ai, pera Como que voa? Como que voa? Felpudo, caraca Eu tô voando Pera, calma, calma Felpudo, eu acho que eu vou cair Pega agora pra mim, Felpudo Vai, calma Ai, vou cair Pega fogo, a sobra Eu não tô mudando de queda, olha isso Fica olhando Muito bonito, eu quero esse também Quer testar o Capitão América? Ah, não, não Por enquanto não, tá de boa Depois eu posso testar o Capitão América Porque eu já virei aqui Mas vamos continuar aqui, Felpudo Cadê você? Cadê eu? Vem aqui Eu tô aqui explorando meu poder Eu falo Capitão América Virou um Capitão Aranha América Tá, você então é Capitão América E olha só quem que eu vou virar aqui agora Presta atenção Ai, ai, calma Eu consigo soltar o meu poder Calma, como que solta aqui Ai, vai Que isso Vem E olha só, Felpudo Fica olhando pra mim 3, 2, 1 e Vá Ué, você virou o inimigo do Homem-Aranha? O Venom Sim Agora eu sou contra você Desculpa Agora eu não posso É o que? Você é contra quem? Toma Toma Ai Não Você ficou muito atento Aí você se prendeu É isso Nossa, Felpudo Eu tenho muito coração E olha a minha cara Meu Deus Minha cara tá muito feia Mas eu tô com medo Eu tô te assustado Minha cara sai, sai Sim Também Tá, tá Agora eu vou virar o do bem Felpudo Eu vou virar o do bem Ó, se você quiser Você pode se transformar no Venom Pra você ver como que é, velho Eu tenho medo Vai que ele já me postui assim Verdade, verdade Agora eu vou transformar nesse Homem-Aranha Que aqui é o Esse aqui acho que é o Homem-Aranha clássico, né? É, mas bonita hoje Eu gosto da textura Que ficou bem forte Sim Ficou bem top E agora tem esse aqui Que é o Muralis Switch Que? Que? Nossa, esse aqui eu acho que é o último, né? Será? Acho que ele vai ter que o Que o Homem-de-Ferro deu pra ele Nos Vingadores Não Não O do Homem-de-Ferro que ele deu Foi o A armadura de ferro É Gente, comentem nos comentários Se você sabe que armadura que é essa aqui Porque eu não faço a mínima ideia Nem eu nem o poder É verdade, olha Será que eu só tô com o poder aqui? Não sei Falta Puda de peidar Não sei o que Peidei Muito obrigado Tá, agora tem esse aqui que é o Scarlet Olha Nossa, esse aqui é aquele Homem-Aranha meio que preto lá, sabe? Que é aquela armadura A menina É uma menina Ah, é? É uma menina? É E você vai tirar o desenho dele, novo? Não, ainda não Eu tenho que assistir, né? Sim, sim Porque tem todos esses personagens Aí cada um tem até um porco Porco Homem-Aranha Caraca, que legal Fiu, Pudo? Pega alguns mobs Porque eu quero tentar lutar com alguns Pra gente ver essa força do Homem-Aranha aqui, tá? Agora eu sei que você não vai conseguir Porque eu vou colocar um Mas não coloca Não, calma, calma Não coloca ainda não Deixa eu terminar de mostrar E falta dois aqui Que eu não faço a mínima ideia Tem o Spider-Punk Olha esse aqui, Fiu, Pudo Bum Ah, esse aqui Ele usa aquela Ah, esse é assim o filme, né? Ai, gente, eu tô maluco Caraca, eu também tô ficando muito doido já E tem esse aqui que é o Futuro e Fundação Fundação Nossa Esse aqui Ele usa essa O Místico lá Qual o nome dele? Verdade Parece que esse aqui é do mal Sim, sim Tá, eu vou pegar aqui novamente Eu vou me transformar de novo Pra você colocar o... Isso, tá preparado Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu Ai, Felpudo Você me assustou aqui agora Tá, eu vou transformar então No Homem-Aranha Nunca sabe como vai chegar, Fih Tem que ser rápido Hum, tá bom Então eu vou transformar aqui No Homem-Aranha aqui E... Ai, meu Deus Toma Vai, Teia Ai, Felpudo Eu tô preso Na minha própria Teia Ai, que isso Calma, calma Não, Felpudo Sim Vai, pula Pula Ai, pula 50 O Creeper explodiu Toma Sim, sim Porque eu sou muito forte Toma Vai, Teia Ai Vai, Caraca Coloca outros mobs E você cobrou Toma 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 Uh Caraca É, bro Como assim Porque eu sou muito forte Olha, o Golem tá aqui Boa, Golem Me ajuda, Golem Me ajuda Se eu explorar um Wither Vai ficar bem forte Você tá preparado? O Wither Então Eu vou ter que virar Então esse daqui, ó Eu vou ter que virar Vem Vem Agora você tá preparado Eita, agora você tá preparado Nossa, olha isso Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Sério Ai, tá bom Tá bom O Golem vai me ajudar então Ai, vem Toma Toma Pega algumas webshoters pra mim Porque eu tô sem Ai, ele tá aqui Toma Vai, toma Prendi ele Ai, não Não consegui Calma, vai Boa Prendi Agora eu quero acertar ele Agora vai cair Não vou cair Não vou cair Ai, toma Peguei, boa Calma Ah, não Não é esse aqui, não Você quer ter a normal Aqui, aqui, ó Aqui, esse aqui, ó Ah, tá Boa Ai, peguei Toma Prendi ele Prendi ele Vai, eu preciso prender Ai, boa Ai, meu Deus do céu Calma, ferro Ai, ai, o Wither Quer dizer Vai, o Wither Então eu vou ter que virar Esse daqui, ó Vou virar Uh, vem, vem, vem Vem pra mim Que a gente vai brigar Vem, vem Ai, ele tá fugindo Ai, caraca, galera Meu Deus Vai Felpundo, me ajuda Caraca, eu não consigo mais ver Vocês desapareceram da minha vista Ai, ele fugiu Ele tem medo de mim Ah, vai Fica aí, seu medroso Não vem mais atacar a minha vila Mas, Felpundo Eu tenho uma vila Muito bom, herói Isso, isso E a gente conseguiu salvar a vila do Wither Boss E você viu, Felpundo Que ele ficou com muito medo de mim, né Eu acho que foi de mim Ah, que você o quê Mas, eu achei bem interessante Agora, Felpundo Vamos fazer uma batalha eu e você Calma aí, calma aí Tem um bicho aqui, ó Tem um bicho aqui perto de mim Quê? Caraca, que bicho Vem aqui, vem aqui na minha casa Hum, tá bom Meu Deus O que que é isso? Me ajuda Cadê? Me ajuda aqui, meu Cadê, menino Vem aqui, vem aqui Pera, calma Cadê você? Ai, tô indo Meu Deus Vai Cheguei, cheguei Cadê o herói? Cadê o herói? Cheguei, cheguei, cheguei Ai, meu Deus Que isso? Que? Ah, você vai se ouvir então Então vai ter que ser esse Wither Boss então, Felpundo Vamos tirar aqui o barra dificulte zero E agora a barra dificulte um E eu vou ficar no modo de sobreviver Se você está pronto para fazer essa batalha Pronto, só deixa eu pegar aqui o webshot Pode pegar esse webshot? Pode Então, a batalha começa agora, Felpundo Começa agora Toma Pode vir, pode vir Cadê você, cadê você Ai, calma Ai, vem Vem, vem Vem Toma, toma Eu sou mais forte Eu sou o Homem Herói Quem acha que vai ganhar Comenta aí nos comentários O Homem-Aranha ou Venom Porque eu acho que vai ser O Homem-Aranha Ai, toma Ficou preso Boa Ficou preso na própria teia E agora é a hora Ai, toma Eu não Eu não Eu não Eu não Toma Ai, calma Fica preso Fica Boa Boa Toma Vai É isso Vai Toma 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 Ai, não Ele prendeu, gente Bom, Felpundo Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Vocês que estiveram assistindo Se você gostou já deixa o seu like É sério Baixa esse addon Porque está bem top, né Felpundo Tá perfeito Eu vou jogar aqui mais Fica aí Sim, a gente vai fazer ainda Nossa batalha aqui É isso, gente Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino Até mais Tchau Falou